Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, e eu quero dizer a vocês que estou muito animado realmente para participar dele também, porque são situações muito curiosas que acabam se tornando perenes aqui no Brasil, no mundo, ou seja, na sociedade boleira, e que de fato é preciso que se desconstrua alguns mitos, alguns símbolos que acabam através de mentiras, de fake news, através de espetáculos teatrais, se configurando aqui como verdadeiros ícones da valentia, ícones da braveza, ícones da moral dentro de campo, como é o caso aí do Felipe Melo e do Hulk. Mas antes disso, companheiro, eu pediria a você para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, porque assim mais rubro-negros vão participar dos nossos debates, esses longos através das lives e mais curtos nos vídeos, porém mais objetivos, como é o caso desse vídeo específico aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, para você entender que as coisas não são bem assim como contam, porque são falsas verdades. É o seguinte, meu amigo, eu ontem à noite participava animadamente de um debate num grupo que eu tenho, que tem flamenguistas, vascaínos, tricolores, esse grupo aí é um grupo muito bom de você participar, porque é um grupo de amigos e de torcedores fanáticos, não tem briga, a maior parte das vezes são pilhérias, são encarnações, e ontem estavam falando ali do Felipe Melo, e eu também me lembrei do Hulk. Dizem que o Felipe Melo é o pitbull, dizem que o Felipe Melo, ele é muito corajoso, que ele é inexpugnável, que ninguém no mundo do futebol, por qualquer situação, em qualquer dia, o pôs no seu devido lugar. E o Hulk também, quando chegou aqui no Brasil, a torcida do Galo diz que ele é o xerife, a torcida do Galo o tem ali como aquele que vai encarar qualquer jogador, como aquele que, diante da sua braveza, vai apequenar o adversário, que vai botar moral ali dentro da área, que vai fazer com que os jogadores temam, isso mesmo, que os jogadores fiquem com medo, que sejam medrosos dentro de campo. Isso tudo é uma grande balela. Até quando chegou o Davi Luiz aqui no Brasil para jogar pelo Flamengo? Esse ano, principalmente, nesse ano agora de 2022, é muito curioso. Eu resolvi fazer esse vídeo e pedi ao companheiro Yuri para fazer um compilado de fotos. E pena que eu não posso botar o vídeo, porque senão eu vou ficar preso nos direitos autorais. Mas é muito curioso, realmente, aquilo que eu vou provar, porque, de fato, companheiro, você vai ver aí, o Davi Luiz transformou o Pitbull no Malesce e transformou o Hulk na Mulher Maravilha. Então, eu fiz aqui, eu não, o Yuri preparou para nós aqui uns slides, inclusive até pedi para que ele pusesse uma música dramática. Eu estou aqui embaixo, viu, pequenininho, não sei se você já me viu, estou eu aqui embaixo da tela que eu gravei. Pedi até para que ele pusesse uma música mais dramática aqui, para poder entender o que o Davi Luiz fez com o Felipe Melo e fez também com o Hulk. Só nessa foto aí você já percebe que o companheiro Felipe Melo já está numa situação difícil. Preste bem atenção aí, companheiro, que até agora não tem ninguém ali ao lado dele, porque ele faz o seguinte, olha o que ele faz. Ele ali, quando está frente a frente com o jogador, ele se apequena, ele amarela, porque ele sabe que ele é um frouxo. Então, ele está ali. Então, ali ele não fala nada, ele olha para o lado. Você vai ver que ele vai crescer. Eu podia botar aqui o Fred do Fluminense também, porque também faz isso. Bruno Henrique ficou esperando ele no jogo lá na entrada do vestiário, ele fingiu que não viu o Bruno Henrique, e quando juntou, aí começa a fazer aquelas cenas espetaculares, aquela pirotecnia toda e tal. O Fred podia ter posto aí também, mas o Davi Luiz não estava envolvido ali, era o Bruno Henrique. Aí, olha só como é que ele está. Ele está ali, o Davi Luiz já enquadrou ele, já botou ele na mão, já segurou a mão dele, e o companheiro está olhando ali para o outro lado. Até então, um cachorrinho de portão. Então, vamos lá, com música dramática e tudo, olha. Vamos lá, olha lá. Peça bem atenção, olha lá. Olha a cara dele ali, ó. Se você for olhar a cara dele ali, você vai ver a cara com o olho arregalado, assustado, e veja bem onde é que o Davi Luiz está. O Davi Luiz está ali com ele, o árbitro já está olhando para a cara da Alessi, e os outros quatro que estão ali são jogadores do Fluminense. Peça atenção, não tem nenhum jogador do Flamengo. Olha a cara da Alessi ali, ó. Dá uma olhada na cara da Alessi, com o olho arregalado, assustado, sendo enquadrado ali. Vamos lá, você vai dizer para mim que não? Olha lá a cara da Alessi ali. Olha a cara assustada da Alessi nesse momento no meio de todo mundo. Vamos lá, com música dramática. Presta atenção que aí ele já virou macho. Sabe por que ele virou macho? Eu vou te falar. Ele virou macho, sabe por quê? Porque já separaram. Presta bem atenção. E o Davi Luiz está ali, ó, com o dedo em rixe para ele, ele com a cabeça baixa. Ali ele já virou macho. Por que ele vira macho? Você precisa entender o ator do personagem e aquele que realmente é a pessoa fora do espetáculo. Presta bem atenção. Tem um hiato grande ali. Ali ele já começa a virar macho. E o Davi Luiz está olhando para a cara dele. Você nota que nos frames anteriores, o companheiro está ali com aquele olho arregalado. Essa foto aqui, então, ela é sensacional, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar. Olha só. Essa daqui ainda não. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo botar. Olha lá. Olha o olho arregalado dele. Presta bem atenção. Mas vamos lá. Olha lá. Aí ele vai virando macho. Olha lá. Aí ele vai virando macho, porque tem um monte de gente ao lado dele. Presta bem atenção. Ó. Agora, olha essa daqui. Essa daqui é outra. Quando é, companheiro, você aí torcedor do galo, quando é que você imaginava uma coisa dessas? Olha onde está o Davi Luiz com o dedo na cara do Hulk. Olha só o que ele faz. Não faz nada. O Hulk bravo. O Hulk que olha para o tamanho ali dos adversários no momento. E aí entende que porque ele tem uma compreensão física mais forte. Então, o que ele faz? Ele vai lá e intimida. Mas quando tem alguém ali que tem raça, quando tem alguém ali que é um verdadeiro xerife, o nosso zagueiro, presta bem atenção. Olha só essa foto aqui. Olha como é que ele fica. Olha lá. Olha o Hulk enquadrado aí. Olha a mulher maravilha aí, meus amigos. Olha lá. Olha ali. E olha a musiquinha. Sensato. Olha essa foto aqui. Olha esse frame. Presta bem atenção. O De Arrascaeta olhando e o Wilton Pereira Sampaio está ali atrás olhando para o Hulk. Sabe por que ele estava olhando para o Hulk? Ele estava olhando para o Hulk assim. Caramba, Hulk. Você não vai reagir. Dá uma olhada para ele ali. O De Arrascaeta olhando para a cara do Hulk assim, assustado. Cadê você, Hulk? Virou a mulher maravilha. Presta bem atenção. E os torcedores ali gostando da enquadrada que o Davi Luiz deu. Olha a cara do juiz, o Wilton Pereira Sampaio. Ruim para cacete, por sinal. Olha a cara dele ali, olhando para o Hulk. Não está olhando para o Davi Luiz. Está olhando para o Hulk. Ué, cadê o Hulk? Cadê ele? Não vai reagir? Vamos lá com a musiquinha dramática. Olha isso, companheiro. Me diga aí se esse Hulk aí não é a mulher maravilha. Olha a cara assustada do Hulk aí. É tudo mito. Não tem nada disso, meu amigo. Não é xerife porcaria nenhuma. O xerife é esse que está aqui, que o Flamengo tem que renovar o contrato. Dá uma olhada lá. É assim que você desconstrói. É assim que você prova quem é quem. É assim que você mostra que o Pitbull é uma alesse e que o Hulk é a mulher maravilha. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. De novo, olha a fotinha. Vamos fazer tudo de novo. Olha lá a cara assustada do Pitbull. Agora ele virou macho. Precisou ir lá ao Marinho. Agora ele virou macho. Ah! Pô! Eu sou macho. Olha lá. Porque eu sou o Felipe Melo. Agora olha isso. Novamente repetindo aqui para você. Olha lá. Essa foto aqui, então, é sensacional. Isso aqui, meus amigos, com a cara do juiz olhando para ele, não preocupado com o que estivesse acontecendo, mas olhando abismado para ele assim, como se na verdade algo de muito extraordinário estivesse acontecendo. É sensacional. Esse Hulk é mulher maravilha, rapaz. Olha lá. Olha isso. Novamente para você perceber o que eu estou querendo dizer. Olha lá. Agora eu vou parar aqui, novamente. Olha. Aqui, olha a cara do homem arregalado. Dá uma olhada na cara da Lécia. Olha lá. É Lécia, meus amigos. É Lécia. Está provado. Agora já virou macho. Agora já virou macho, porque tem um monte de gente na frente. Aí ele vira macho. É assim que os mitos se constroem. Está vendo aí? Já virou macho. Meus amigos, saudações rubro-negras. Eu quero falar para vocês. Parece que não é importante esse vídeo. Esse vídeo é importante para caramba. É importante para que nós entendamos quem é quem. Para que nós separemos o ator da vida real. Para que nós descobramos realmente como é o caráter de quem costuma intimidar. Intimidar de quem é antidesportivo. Esse daí, mais do que o Hulk. O Hulk eu nem diria. O Hulk só tem fama de bravo. O Hulk também tenta intimidar. Mas esse aí, meu amigo, é um personagem que nós já conhecemos há muito tempo. Esse Pitbull aí, é Lécio. Meus amigos, é o seguinte. Hoje, 10 horas da noite, vai ter uma live. Nós vamos falar sobre o Vitor Pereira. Você vai gostar. Nós vamos falar sobre todas as características, estatísticas do Vitor Pereira. Você vai gostar. 10 horas. Mas eu pediria... 10 horas hoje, domingo. Mas eu pediria a você para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva aí. Deixa o like. Saudações, rubro-negra. Meus amigos, até mais tarde. 10 horas. Olha aí, ó. O Pitbull que virou Lécio. O Hulk que virou mulher maravilha pela raça. Por esse que faz parte da vida real. Esse aí era real. Não era ator, não. Davi Luiz, nosso xerife. Saudações, rubro-negra, meus amigos.